Olha aqui, você viu como é que são as coisas, né? Eu tô conversando com o Dória aqui, que eu acordei com o Dória me dando dura por causa da manchete da revista aí. Ouviu a rádio? Eu já fiz isso. E não me dê ordens. Você não tem que me dar ordem não, Dória. Eu não recebo ordem sua. Eu não sou do seu governo, não sou nada ligado a você. Como então desminta? Que história é essa? Eu não tô aqui pra receber ordem sua não, Dória. Eu já disse aqui publicamente que não te chamei de imbecil. Parece que acham que são Deus. Aí sabe o que ele falou? Então desminta publicamente a Veja.